Os prazos relacionados à habilitação de veículos foram suspensos por tempo indeterminado, segundo o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Isso tudo, gente, por conta da atual situação da pandemia da Covid-19. A Tati Simo tem as informações pra gente. O Conselho Nacional de Trânsito prorrogou por tempo indeterminado o prazo para renovação da Carteira Nacional de Habilitação, assim como novos prazos para licenciamento, transferência e defesa de multas de trânsito em 18 estados, incluindo o Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, de acordo com informações deste advogado especialista em direito de trânsito. A portaria é 212 do CONTRAN, especificamente para o estado de Mato Grosso do Sul, porque cada estado foi aderindo a uma prorrogação, a interrupção dos prazos. Temos aí estados que começaram a interrupção lá em dezembro, e Mato Grosso do Sul aderiu no último dia 25, publicado no dia 26. Então, diante da publicação dessa nova portaria, tivemos aí a suspensão de prazos importantes, como identificação de condutores em notificações de infrações, prazo estendido por prazo determinado de CNHs vendicidas desde 1º de março de 2020. Então, quem tem que pagar CNHs vendicidas desde o ano passado, mesmo que teve entre dezembro e março, um período que voltou tudo a correr normal, vai continuar valendo pra toda e qualquer situação de fiscalização. Tá vencida, pode continuar utilizando, enquanto o DETRAN não retornar com as atividades. CNH e ACC, né, que é aquela, como a gente diz assim, vulgarmente, a pré-CNH pra dirigir ciclo motor. Então, CNH e ACC, e também continuam válidos os cursos que são vinculados à CNH. Carga perigosa, transporte coletivo, se estava vencido nesse período, vai continuar a valer até o DETRAN retornar as atividades relativas a isso. O DETRAN de Mato Grosso do Sul divulgou um novo calendário de licenciamento. Agora, ficou assim. Os veículos com placas final 1 e 2 deverão quitar o licenciamento para o exercício 2021 em maio, 3 e 4 em junho, placas final 5 e 6 no mês de julho, 7 e 8 em agosto, e no mês de setembro é a vez dos veículos com placa final 9 e 0 em outubro.